A gente começa o balanço geral dessa sexta-feira, da paixão, né? Falando sobre os preparativos para o almoço do feriadão, o que é isso? Ué, teve gente que levantou cedo para ir em busca do que preparar para a família. Roberto Amazes e Flávio Mota foram até o mercado municipal conferir aquela correria de última hora e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Garantir o almoço da sexta-feira da paixão. Tarefa árdua para quem deixou para a última hora a compra do peixe. A qualidade do pescado é a chama para o cliente levar um produto nobre para a mesa da família. É ter mercadoria boa, nova, qualidade. O atendimento também manda muito, né? Porque não adianta a gente vender um peixe ruim na Semana Santa, que é uma época que vende bem, e o cliente não voltar o ano inteiro, né? A gente trabalha com qualidade, porque ele volta o ano inteiro. A expectativa de todo comerciante é sempre vender mais. E para o comércio nas peixarias, nessa sexta-feira santa, aqui no mercado municipal de Governador Valadares, a expectativa de aumento é de 30% a mais, considerando o ano passado. A gente trabalhou esse ano com estoque, mas com certeza, ontem teve um comércio muito bom, bem acima do esperado. Alguns peixes chegaram a acabar, como o pintado nosso aqui, chegou a acabar ontem. Mas a gente tem as douradas para atender o cliente ainda que está precisando do seu peixinho para tradicional moqueca da sexta-feira. Religiosamente, o consumo de peixes é em memória à crucificação e morte de Jesus, que se tornou uma tradição na sexta-feira santa. Essa tradição vem desde a época dos meus pais mesmo, a gente sempre respeita o dia de sexta-feira da paixão, então a gente não come carne, o negócio é peixe, né? A moquequinha de peixe, né? Então é isso, entendeu? É tradição mesmo. O consumidor tem sempre razão. E para a moqueca, um dos pratos preferidos, não pode faltar itens como cebola, tomate, pimentão e cheiro verde para dar aquele gostinho especial à receita. Cebolinha, coentro, salsinha, pimentão, leite de coco, está feita essa moqueca. E pode ficar tranquilo que vai dar certo. Quem gosta de uma boa bacalhoada, não liga para a diferença de produto e nem se importa com o preço, pode levar o refinado peixe gados morro ou o peixe salgado, o site. Isso porque o freguês quer mesmo é se deliciar com a iguaria. O bacalhau é um peixe salgado, né? O original vem da Noruega. É um bacalhau, ele é um peixe importado, né? Que já é preparado lá na Noruega e a gente traz e o brasileiro gosta muito, né? Na fazer a sua ceia, né? Ou a ceia de Natal, na Semana Santa também, a tradicional bacalhoada. O site é um peixe salgado. E o gados morro é o verdadeiro bacalhau, né? Que é o mais branquinho, o mais grossão. Ele é o legítimo bacalhau. E aí eu fui lá, deixei um dinheirão lá, Jarão. Você comprou também, Jarão? Comprou o que, o Jarão? Jarão comprou quantos gramas de salmão, Jarão? Deixou o rim lá, né, Jarão? O Jarão chegou lá e falou assim, quero fazer um transplante de rim. Me dá aí o salmão. Ah, meu Deus do céu.